Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Apesar que ela ainda tinha a faixa dela lá, né? Ela dava pra ela seguir de boa, né? Dava pra ela seguir de boa A calça ali de pega-marreco Tipo, na metade das canelas, né? A famosa calça pega-marreco Vou dar olhadas, viu? Olha na minha cara, você vê o negócio piscando em cima Vamos passar por lá de lá Porque a gente vai ter que subir aqui agora Se liga nós aí, canal clandestino channel Já tinha falado, já vamos falar mais uma vez Se liga nós aí, canal clandestino channel Já terceira vez Como eu falei, a Ramsgate Sandwich A entrega vai ser lá É aqui perto da cidade de Canterbury Não é muito longe daqui E também não é muito perto daqui Navegador em sideline Tá falando aqui que eu vou chegar lá Uma e meia, uma e quarenta, né? Pode dar pra cá Abriu Cheguei a carreta Já tava toda amarrada Já, né? Aí o cara pegou Ah, eu vou te falar uma coisa É... Eu quero todas aquelas cintas de volta Eu, sem problema O senhor vai lá fora O senhor conta todas elas na minha frente O senhor escreve num pedaço de papel Quantas tem Aí eu pego elas Caso contrário Eu não saio daqui com aquela cinta lá Eu tiro elas Coloco elas ali no cantinho O senhor vai lá arrumar elas depois E eu coloco as minhas Ah, o cara Acho que quem amarrou a sacaguinha Amarrogou o tolva dele, né? Amarração feia Do caramba Todo Tive que apertar Recontrolar todas, né? Apertar de novo E agora vamos lá O último giro aí da semana Já o nome da cidade Dá fome, né? Bora Já o nome da cidadezinha Já dá fome E tá bem carregado Esse lugar aqui não tem nada Agora você tá passando de novo, né? Só porque você tá mais leve, né? Bonitão Aí que eu vou te pegar ali na reta Agora Tem nada aí, ó Tudo vazio Pra lá, pra cá Nada, 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 nada Acho que ali do lado aqui tem uma Vocês falam estufa? Aqui onde a gente coloca as plantas dentro, né? Acho que é estufa que fala Mas é enorme ali Vai tudo um galpão Eu acho que deve ser aqui, hein? Ou por aqui, né? Ramsgate Vamos direto O mar tá aqui perto também, né? Ó o lugarzinho aqui embaixo Aqui é muito sem graça, né? O mecânico lá Que arruma meu carro Ele mora aqui Cidadezinha de Sandwich Postuzinho aí Muito vazio aqui Ó o chapadão aí, meu quer Achamos! Achamos a obra! Eu vou pregar a câmera ali na frente Que fica melhor, né? Fica mais saudável Se eu achar aqui O bagulho aqui No meio dessa bagueira, né? Obviamente Vamos ver aí onde aqui é Vamos ver onde é que eles querem Será que vai ser aqui? Ou vai ser lá? Agora não sei se é nesse aqui Eu já passei por dois aí já, né? Vamos lá perguntar Vamos lá perguntar Tá mais pra ser aquilo outro aqui Que esse aqui não tá muito pra caminhão, não Olha lá O cara lá já viu, parece, né? Vamos lá perguntar Vamos lá perguntar aqui lá Obviamente Nós passamos pelo portão Agora nós temos que voltar De ré Obviamente Voltaremos de ré Porque passamos do portão E quando você passa do portão Você toma no botão É normal Faz tudo rima E é um portãozinho Bem pequenininho, né? É o primeiro lá Que a gente passou Já estamos tão acostumados A dar ré Que já está profissa Aqui, eles vieram abrir aqui, ó E vieram abrir E agora Ah, vamos lá E aí Olha só FPop Olha ali, a grua está ali O negócio aqui tudo bem sinalizado Super bem sinalizado Vamos parar aqui debaixo dessa grua Vou descarregar com ela Vou lá soltar as cintas O outro ali está me chamando de lá Esse aqui está me chamando de cá Como é que é? Esse aqui está me chamando de lá O outro ali está me chamando de lá Não, eu vi ele, ele está me chamando de lá Olha, um fala de um lado, o outro fala do outro Vamos lá tirar a cinta agora para a gente descarregar Agora sim, agora é só ir embora Tem que perguntar o outro ali Para saber onde é que ele... Quem que vai assinar os papéis aqui, né? Que ninguém assinou ainda Tem um que está xingando ali atrás, eu não estou entendendo porquê O outro ali está me chamando de lá Cadê o portal? Cadê o portal? Os caras sumiram tudo aí Os caras estão de gozação aí, os caras descarregam e são de todo mundo, né? Aí você tem que ficar esperando aí Igual um... Um trouxa O outro velho vem nervoso lá Porque, ah, você não pode manobrar aqui dentro O outro eu falo assim, então, meu amigo, você tinha que ter largado alguém ali do meu lado ali E quando eu acabo de descarregar, o cara pega e me leva no portão Ah, velho, é que eu vou arrumar alguém lá para te levar lá Então pronto, fica aí falando bosta aí Não, 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 não A gente já pode tirar aí o pisca lenta e vamos voltar lá pra Cha'Am. Cha'Am. Seguirei pra M2. Cidade Sandwich. Me deu até fome agora. O nome da cidade veio e me deu fome. Cidade de Sandwich. É nóis, cambada. É nóis. Beijo na bunda. Se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo com a galera de vocês. Fuma. 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 Fuma.